Dia de preparar um cardápio especial. Estrogonofe, bobó de camarão, bolo, bombons e muita festa. O restaurante universitário da UFRJ, que completa 15 anos em 2023, comemorou o aniversário com uma semana de atividades especiais e pratos festivos de dar água na boca. Eu tô na expectativa grande, porque é uma coisa diferente, né? Um bolo é sempre um doce, doce de leite, essas coisas assim. Eu moro aqui perto, mas por morar sozinha é bem mais prático, ter uma alimentação super acessível, super balanceada por dois reais, então acho que salva a vida de muitos universitários. Pra mim é muito importante também, eu moro longe, então a única opção que eu tenho pra almoçar é aqui realmente, que é mais barato. Tô ansiosa pro jantar, tô com muita expectativa pra esse bobó de camarão, pra esse bolo que vai ter agora, espero receber uma fatia. Aqui na Praia Vermelha costumam passar no almoço em torno de 900 refeições, né? Que a gente serve, e hoje a gente tá planejando pra 1.200. Mais conhecidos como bandejões, os restaurantes universitários, ou simplesmente RUs, surgiram como uma ação afirmativa para garantir a permanência dos estudantes na universidade. Diariamente, nas sete unidades, mais de 10 mil refeições acessíveis e nutritivas são servidas aos alunos, professores e demais funcionários da UFRJ. Para a celebração dos 15 anos, o RU do Centro Tecnológico realizou uma programação de atividades artísticas e culturais, além de uma parceria com o LEMURIO para a ação de sangue. As copeiras do RU da Praia Vermelha são exemplo de que assistência estudantil importa tanto para os alunos, quanto para os funcionários. De fato, uma ação de grande impacto social. Ah, pra mim, eu me sinto honrada, né, poder participar de alguma forma socialmente, né, de ajudar aí as pessoas a estar tendo uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade, né, que é um trabalho feito com muita dedicação, com muito carinho. Com certeza, que é muito importante, né, porque eles precisam dessa, da gente para poder, eles estudar bem, entendeu, porque eles também têm que, né, se não ficar só ali estudando, estudando e não tem tempo de se alimentar. E a alimentação é isso, é aquele momento de você descontrair, né, momento detox. Alunos migrantes e que vêm de longe do campus sentem diretamente os impactos do restaurante universitário em suas vidas. Por ser migrante, por vir de fora, eu dependo muito do bandejão, então eu almoço e janto aqui durante a semana toda, e o fato de custar R$ 2,00 ajuda muito em questão de compras e coisas para casa. Olha, Luiz, eu acho o bandejão muito bom, é muito útil para mim, porque eu moro sozinho aqui, então eu aproveito o bandejão para almoçar todo dia. A celebração dos 15 anos dos restaurantes universitários do FRJ representa a vitória dos estudantes na luta por uma assistência estudantil mais eficaz. Sem dúvidas, a garantia do direito à educação e alimentação de qualidade. Eu sou o Luiz Gustavo Carmo, do Bandejão da Praia Vermelha, para o TJFRJ. Bandejão! 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 Bandejão!